E aí pessoal, entrou em nosso estoque aqui, ó Railuxzinha cabine dupla, a versão SR Fã de fabricação 2018, modelo 2019 Carrinho todo, todo, todo lacradinho O carro nunca foi batido de frente, lateral nem traseira, beleza? Frentezinha dela aqui, ó, show de bola Um pequeno detalhe aqui só no Paralamã por para-choque, ó Como eu falei aí, fabricação 2018, modelo 2019 Carro tabuã de pneu Tem esse detalhezinho aqui também No estribo aqui, deu só uma encostadinha aqui Mas esse aqui é um acessório, não vem de fábrica Ó, que é capa aqui do retrovisor no preto fosco Mas tem repetidor de seta Todos os parabrisas originais Todos os toyota Lanternazinha, ok, ó Aqui tá quebrado Esse lado aqui, mais Isso aqui a gente dá um jeito de colocar O carro entrou agora, a gente vai fazer aqui Uma lavagem, um polimento, beleza? Mostrar aqui, ó Tá todo seladinho, vendo? Nunca batido de lateral, frente ou traseira Vendo todos os, todo pontilhadozinho Protetor de caçamba ok, conta aqui com capota marítima Para-choque traseira aqui, ó Para-choque traseira aqui, ó Não tem nada amassado Tá vendo? Do outro lado aqui, pneusado, ó Tá vendo? Tudo ok Solinha de liga leve Dezessete Ó O carro todo pontilhadozinho aqui Estepe aqui Já foi usado, mas tá mais de meia vida Tá vendo? Ó aqui, toyota, toyota Para-brisa aqui, original toyota Tá vendo? Ó, pneusado também aqui do outro lado Mostrar ali a parte aqui do Do motor Ó, pessoal Capudinho aqui, original, toyota Tá vendo? Parafuso aqui, nunca mexido nada Da base do farol também, ó Tudo original Do outro lado aqui, ó Vem na base Parafuso nunca mexido Bateria de boa qualidade Moura Pai neofrontal aqui Com enumeração Original aqui, radiador Mecânica do carro aí 100% pessoal, viu? Tá vendo? Conta aqui com manta acústica Ó Então o carro Bem conservado para o ano, viu? Ó, essa frente aqui Tudo em black piano Os detalhes aqui cromado Tem nada descascado Mostra ali a parte interna Ó, forro de porta aqui da traseira Ok, ó Assoalhozinho aqui, ok Bancada aqui, ok Todo em tecido Porque essa aqui é a versão SR, né? Tá vendo? Uma recinto de três pontos Apoio de cabeça Os três passageiros Descansa braço com porta-copes Ela vem Porta-revistas Ó, o teto Todo ao vinho Tudo ok Forro de porta aqui do lado do motorista Show de bola Os parafusos que pega aqui do paralelo Nunca mexido, tá vendo? Então pessoal O carro bem lacradinho Nunca batido Ó, o parafuso aqui da coluna Nunca mexido Os adesivos Os adesivos aqui ainda de fábrica Mostrar aqui por dentro Aqui Ó Telazinha Com câmera de ré Original Volantezinho revestido em couro Tudo ok Volante multifuncional Com atendimento celular via bluetooth Adicionamento aqui do piloto automático Volantezinho aqui com Regulagem de altura e profundidade Beleza Tem também o controle do Altura dos faróis Ó Fazer isso daqui O carro vai com peso Aparecendo acima Os faróis aí que você Regula Encontra aqui com Retroviso elétrico Os vidros elétricos Uma sanetazinha aqui cromada Então pessoal Pode ser um SR Bem completinha, né? Ó Painelzinho aqui tudo ok Tá vendo? Detalhezinho black piano Acionamento aqui do Câmbio automático Acionamento aqui do Modo econômico Intermediário E Reduzido Tá vendo? Aqui ó Aqui o modo esporte Então pessoal O carro Bem conservadinho Descansa braço também Revestido aqui em tecido Porta objetos Então pessoal O carro Por ser um SR É bem completinha, né? Olha Toyota Deuida Vou mostrar aqui A quilometragem pessoal Ó O carro tem 97 mil e 20 quilômetros Rodados Ok? 97 mil e 20 quilômetros Rodados É Esse carro aqui é da nossa loja Parceiro aqui Betânia Veículos Viu? Loja aqui em Guaraciaba do Norte Estado do Ceará Temos loja aqui em Guaraciaba Tiangua e Parnaíba Betânia Veículos Ok? Trabalhamos com caminhões também Caminhões 3 quartos Trucados Caminhonetes Beleza? Então pessoal Ó Como eu falei Hilux Cabine dupla Na versão SR Automática Ano de fabricação 2018 Modelo 2019 Certo O valor desse carro hoje pessoal 175 mil 175 Lembrando aí que é a loja que dá a garantia De motor e câmbio Tudo documentado Beleza? Então o carro Como eu falei Tem alguns detalhes Como eu mostrei Ó Detalhezinho aqui do Para-chope para-lama Aqui do estribo lateral Que não é de fato Esse aqui é um acessório A lanterna aqui também Mas sobre a lanterna aqui A gente Tu veio aqui com o chefe Aqui para Para Trocar Beleza? Então pessoal O valor desse carro 175 mil 175 Para quem não me conhece Pessoal Meu nome é Elcio Eu trabalho com vendas de carro Então toda vida que eu venho aqui Postar Para anúncio Aproveito e faço aqui Um videozinho rapidinho Demonstrando aqui o carro Beleza? Vou deixar aí na descrição Meu Instagram Caso alguém tenha interesse aí É só mandar Um direct aí Que a gente responde O mais rápido Possível Beleza? Então pessoal É isso Ó É Quem gostou desse video aí Deixa um like Quem gostou Um abraço aí Bem forte Lembrando aí que Nosso canal aí Tem alguns carros Que já foram Vendidos Outros não Beleza? Tem também aí Uns carros De colecionador Tem uns videos aí Bem legais Lembrando aí Que quase diariamente Estamos postando Vídeos de carros A venda Beleza? Então é isso pessoal Fica com Deus E até o próximo video E até o próximo video E até o próximo video